Música Fala pessoal, beleza? Aqui é o Lukita, seja bem-vindo ao Pocket Hype. Hoje eu tô aqui com o Nintendo 3DS pra que a gente possa bater um papo. Será que em 2022 ainda tá valendo a pena comprar um 3DS? Tem tantos aparelhos portáteis de emulação no mercado, mas será que esse carinha aqui ainda faz sucesso hoje em dia? É sobre isso que a gente vai bater um papo aqui no canal hoje. Se você tá afim de comprar um Nintendo 3DS hoje, fique até o final, pois eu vou levantar alguns pontos aqui que eu acho positivos e negativos desse camarada aqui e quem sabe eu te ajude a você comprar um 3DS hoje em 2022. Antes da gente começar o bate-papo então, já deixa aquele joinha, se inscreva se você é novo aqui no canal e aciona o sininho pra não perder nenhum vídeo. Eu tô aqui com o meu Nintendo 3DS XL, edição especial de 30 anos do Luigi. Essa versão aqui ela veio com o Mario e Luigi Dream Team. Eu já fiz o vídeo, quando eu adquiri esse aparelho aqui há mais ou menos uns dois anos, eu fiz vídeo mostrando o unboxing dele aqui. E esse camarada aqui é um dos meus xodós, né? Primeiramente que eu amo os jogos de 3DS e depois porque é uma edição especial. Eu tenho poucas edições especiais de consoles aqui na minha coleção. Pra falar a verdade, os únicos que eu tenho é esse camarada aqui e tenho também um DS-XL edição de 25 anos de Mario. Vamos tirar esse camaradinha aqui da caixa pra eu mostrar pra quem ainda não viu essa edição e mostrar pra vocês também que ele tá completinho. O carregador tá aqui na gaveta porque eu uso direto o aparelho, né? Mas aqui vem o manual bem grosso, como vocês podem ver. O 3DS XL é um aparelho bem charmoso, né? Tem aí cantos arredondados, é um aparelho muito bem feito. Ele tem aqui, no caso do XL, duas telas bem grandes, né? Pra que a gente possa estar aproveitando os nossos jogos de 3DS. Esse aparelho ele conta com um analógico, conta aqui com um direcional, botões de ação, YXBA, aqui embaixo nós temos Select, temos Home, Start, botãozinho de Power. Dos lados nós temos os alto-falantes, temos também aqui, ó, o 3D, que eu vou falar daqui a pouco. Tem uma câmera frontal, atrás nós temos mais duas câmeras aqui. Pra que que servem essas câmeras? Não foi muito bem utilizado, mas é pra realidade virtual, tá? Se você compra um aparelho na caixa, você vai receber esses cards aqui, ó. E aí você consegue utilizar, né, a realidade virtual nos cardzinhos. Tem alguns jogos também de realidade virtual, onde você tira foto, e aí você usa em alguns personagens. É algo bacana, mas que é só o começo, né? Você vai jogar ali, você vai ver no início e depois nunca mais você vai usar isso aqui, tá? Então, as câmeras, no meu ponto de vista, no 3DS foi algo que não foi tão utilizado. Talvez, se não tivesse essas câmeras aqui, o valor do aparelho teria sido menor. Eu acho que quando a empresa, ela se propõe a usar um dispositivo, né, ela tem que honrar com isso. Porque encarece o valor do produto, o cliente compra, né, o jogador compra o aparelho pensando que vai utilizar muito esses artefatos, esses adereços, e acaba não usando nada. O 3DS, ele conta também aqui, ó, com cartão SD, e conta com a nossa canetinha, pra que a gente possa usar no nosso aparelho. Atrás, nós temos aqui o cartuchinho, né, botão de L e R. Aqui vai o carregamento do aparelho. Deixa eu ver qual é o jogo que tá aqui. Mario Kart 7. O 3DS tem uma biblioteca invejável, de vários e vários clássicos, como Super Mario 3D Land, o próprio Mario Kart 7, que eu mostrei pra vocês, Zelda A Link Between Worlds, temos também aqui, ó, Zelda Ocarina of Time, tem New Super Mario Bros. 2, Pokémon, Pokémon tem vários Pokémon, temos aqui também esse joguinho do Kirby, que é demais, Kirby Extra Epic Yarn, mais jogos do Kirby, tem também Kingdom Hearts, Yoshi Uli Worlds, Super Smash Bros., temos também Super Mario Maker, a nata da franquia da Nintendo tá aqui, tá? Então, você vai encontrar muito jogo bacana. Quanto tá custando hoje em dia um aparelho como esse, né? Primeiro, eu queria falar pra vocês do 3DS normal, aquele quadradinho. Hoje em dia é comum encontrar na faixa de R$350, R$400, no mínimo, tá? Esse é um preço bacana de se pagar. Na minha opinião, R$350, R$400 é um preço legal. No máximo aí, R$450. Por quê? Porque ainda procurando muito, tá? Dá pra encontrar um camarada como esse, a R$650. Se procurar bastante, até R$600 você acha, mas pode ser que não esteja em uma boa condição. Preço aí, o mínimo, pra pagar no 3DS XL hoje em dia, vai ser na faixa de R$650 a R$700. Vale a pena? É o que eu falo pra todo mundo, que pensa em comprar um 3DS. Primeiramente, o 3DS pequenininho, o quadradinho, é um aparelho que eu já tive dois, e eu acabei desfazendo dos dois. Eu não acho um aparelho tão ergonômico quanto o 3DS XL. Então, na minha opinião, se hoje fosse adquirir um 3DS, pulava fora do 3DS quadradinho. Além do mais, ele dá problema bem mais fácil no analógico, e a bateria também, em alguns casos, apresenta problema. Pô, Luquita, eu tenho o meu até hoje, nunca deu problema. Tudo bem. Mas, é algo que eu vejo o pessoal relatando bastante, né, sobre problemas com o 3DS, aquele quadradinho. O meu mesmo dois que eu tive, essa borrachinha aqui, ó, do 3DS, descolou. Esse aqui, eu jogo direto, e nunca tive nenhum tipo de problema. E já falando em bateria, Esse carinha aqui ainda mantém as condições de bateria de quando saiu da loja, porque eu consigo absorver aí 5 horas de bateria, até mais, desse camaradinho aqui numa boa, tá? Já tem um tempo que eu tenho ele, e não vi a bateria diminuindo. Da mesma forma que eu comprei esse aparelho aqui há dois anos atrás, hoje em dia, jogando ainda, ele se mantém com a bateria igual ao que era antes. Algo legal de se comentar é que o 3DS, ele tem retrocompatibilidade com o DS, então, se você não aproveitou a biblioteca do DS, se você não aproveitou a biblioteca do 3DS, ou até mesmo, né, aproveitou uma das duas, mas quer ter tudo na palma da mão pra poder jogar, aproveitar a biblioteca que você não aproveitou e rejogar o que você já jogou, você vai poder jogar aqui. No caso, com um camaradinha desse aqui, um R4, né, que é pra DS, não custa caro um cartãozinho desse, você vai lotar de jogos de DS, e poder jogar aqui no seu 3DS. No caso de jogos originais, alguns clássicos do 3DS, você vai encontrar bem caro. Então, se você pensa em manter ele original, já dá uma pesquisada nos jogos. Outra possibilidade, né, é o desbloqueio, é o destrave, onde você vai colocar ali no seu cartãozinho, mas aí fica na consciência de cada um, né, cada um sabe o que faz, se quer manter desbloqueado ou bloqueado. Mas saiba que os jogos clássicos, e principalmente Pokémon, você pode pagar bem caro nos jogos de 3DS. Dá pra achar bastante coisa barata ainda, de jogos do 3DS? Dá sim, mas, como eu disse, alguns jogos custam o olho da cara. Então, já fique ciente em relação a isso. Eu tenho alguns jogos originais, deixa eu mostrar pra vocês. Esses são os meus jogos originais, ó. Eu tenho aqui um joguinho rítmico do Final Fantasy, tenho Zelda A Link Between Worlds, original. Tenho esse outro aqui, que também é a sequência desse joguinho rítmico aqui do Final Fantasy. Eu acho que é T-A-T-R-I-N. Acho que é isso. Se eu falei errado, me corrijam. Mas eu não conheci esse jogo, até eu adquiri ele. Luigi's Mansion, eu tenho dois Luigi's Mansion, ó. Dois, duas versões diferentes. Esse aqui é o Nintendo Select. Essa é a edição, né, de Mario & Luigi Dream Team. Ela é bacana, que ela vem aqui, ó, com uma luva. Então, a luva protege aqui o... cartuchinho. Esse jogo que é excelente, que é o Project Zone, um jogo de RPG muito legal. Super Mario Bros. 2 também, vem com luva aqui, ó. Deixa eu tirar. Ó. E esse jogo aqui, que depois que eu comprei, eu fui descobrir que é uma versão rara, que é Etheridge Odyssey, Legend of Titan. Esse boxzinho aqui, ó, ele vem com um CD de música. Acho que eu já mostrei esse jogo aqui no canal, mas deixa eu mostrar de novo, ó. Então, ele vem aqui. E vem o CD de música. Olha que legal. Tem um quadrinho aqui também. Umas artes bem bacanas. Na minha opinião, vale muito a pena ainda hoje comprar um 3DS, tá? Mas, como eu disse, na minha opinião, pula fora da versão old, né, da primeira versão, aquele quadradinho, a não ser que esteja em ótimas condições e um preço muito bacana, tá? Aí vale a pena. Mas, de repente, se você se deparar com aquela versão quadradinha a 550, 600 reais, como eu já cheguei a ver não faz muito tempo, né, no Facebook, pula fora. Esse camaradinho aqui, se você encontrar na faixa de 600, 650, tá num ótimo preço. É óbvio, né, que depende das condições. Depende do seu gosto também. Eu, se eu não tivesse um aparelho como esse, né, e hoje tudo na alta, quisesse muito o aparelho, eu pagaria mais caro. Depende da vontade, depende do seu bolso também, quanto você está podendo gastar. Mas, na minha opinião, 600, 650, num 3DS XL, é um preço excelente. A bateria, como eu disse, o meu, mesmo depois de dois anos, a bateria ainda está se mantendo intacta, né? Consigo jogar aí mais de cinco horas com esse camaradinho aqui, sossegado. O 3D, que é uma função, né, pouco usada por mim, fez, foi o que chamou a atenção do aparelho, é legal no começo, mas depois você enjoa, tá? Em alguns casos, pessoas têm até dor de cabeça, então o 3DS não é algo assim que, ah, é um atrativo, um grande atrativo para eu comprar o aparelho. Não, o grande atrativo para comprar esse aparelho aqui é a biblioteca. Então, se você gosta das franquias, né, da Nintendo, saiba que aqui vai estar recheado de coisa, tá? Tem tudo, tem a nata, como eu disse, aqui no 3DS. Para mim, vale muito a pena, é um aparelho que eu amo, que eu adoro demais, foi um grande acerto da Nintendo. Se você discorda de mim, ou tem algum ponto a acrescentar, algo que eu acabei esquecendo de falar, deixa aqui nos comentários. Antes que eu me esqueça, no início eu disse, com tantos aparelhos que emulam, será que vale a pena ainda esse camaradinho aqui? É importante lembrar o seguinte, são poucos os aparelhos que rodam 3DS. Agora, né, a gente está aí com uma leva de aparelhos que tem potência suficiente para isso, tá? Um deles é esse aqui, é o Polkit-X18, mas você vai pagar mais de mil reais nesse camarada aqui e não vai emular, né, perto do 100%. Então, são todos os jogos que rodam bem aqui, né? Saiu agora o Odin, tem também o GPD-XP, eu acho que roda o 3DS, o RG552, eu já não sei se ele roda, o portátil da Umbernic, né, porque em relação a desempenho e hardware, ele é inferior a esses que eu falei, inferior a esse camaradinho aqui também, mas saiba que para emular 3DS, hoje em dia, você vai pagar muito mais caro do que o valor do aparelho. Espero que vocês tenham curtido mais esse vídeo, não esqueça de deixar o joinha para fortalecer e se inscrever se você é novo aqui no canal. Bora chegar aí a 20k, vamos dar essa força aqui para a gente. Muito obrigado pessoal por ter ficado até o final, eu sou o Luquita e esse é o Pocket Hype, a gente se vê numa próxima, valeu! o Luquita e o Luquita e o Luquita e o Luquita.